Oi pessoal, eu sou Moisés Pedro da Brasil Productions. Estamos na quarta edição do Brazilian Hit 4, que acontece dia 19 de agosto na The Government Entertainment Complexo. Este ano nós temos especiais apresentações, vocês vão gostar. Não se esqueçam disso, gravem bem isto. A Brazilian Hit 4, vocês nunca viram festa igual a esta, porque nossos principais expostos são Cooperativa da Cachaça de Minas Gerais, Aria Utal Hotel, Eco Brasil, Havaianas, Carnaval Grill, Caldense Backeries, e temos, entre outros patrocinadores, que aí nos estão prestigiando novamente neste quarto evento do Brazilian Hit 4. Nesta hora nós vamos conversar com alguns patrocinadores e saber o que eles esperam do Hit Brazilian 4. Aguardem! Oi pessoal, estou aqui na Only 10 Laser, com a Miss Laura Fernandes. Ela está situada aqui aqui em New Yorkville há 10 anos, uma pessoa galaritada para tratar da sua beleza. Vocês podem dizer, nós estamos aqui com esse tratamento super moderno, a laser, tratamento da pele, etc. Miss Laura vai falar um pouco para a gente a respeito do seu trabalho aqui em Toroto. I wish I could speak Portuguese, incrível organizer. Ok, o que eu tenho aqui é uma clínica, é uma medical estética clínica. O que nós fazemos é o tratamento que é envolvido para anti-aging, para laser hair remova, para acne, Nós temos lasers, nós temos a máquina que não muitos conhecem, que é a vela máquina, que é para fat e cellulite. Se você me dá uma chance, eu vou te dar uma demonstração de o que o micro does, ok, para o moíster skin. Ok, não muitos conhecem sobre isso, porque se comparar com o uso de microemigrantes, não funciona o mesmo. O que eu tenho que fazer, ok, em um lugar, é degrair sua skin, ok, ok, então o que eu vou fazer é que eu vou fazer a cleanser sua skin, não é o que você está. Em um espaço aqui, e com essa máquina, o que eu vou fazer, eu tenho minhaétima material com a crystal, ok, This is a suction machine, ok, it propels crystal in order to polish the skin. What I will be doing, ok, if you can get it from the camera, is just basically sanding the skin. Feels good? Yeah. What I'm doing right now is polishing your skin. It leaves the skin, and I'll show you just now, nice and refreshed. Ok, put your chin down, because it will be crystal, but it will get rid of all the blackheads of the nose. The treatment only dates about anywhere from 10 to 15 minutes, depends what I'm going to do. It's a very safe procedure. It will keep your skin looking young, and free of all the brilliant blackheads, whiteheads. You have a scar here, you might be with us from chicken pox, but if you want another camera, you will make that scar less noticeable. As you leave it in your household water. I'm like... It's like the moment you lower your body, when it's like a haircut, you near a juice. It gives me my heart to help you learn asfully